Eu vou dar no duro, a life vai chegar Tenha certeza, você vai me ajudar Você ama o meu ziquinho, você vai me ajudar Vamos no hoje ainda, dá-me sair bem Pra comigo não faltar pão, dá-me sair bem Vendo no rosa branca, dá-me sair bem Pra comigo não faltar pão, dá-me sair bem Loto no carro, dá-me sair bem Pra comigo não faltar pão, dá-me sair bem Sou embora a polícia, dá-me sair bem Pra comigo não faltar pão, dá-me sair bem Não vou começar mais roubar, vou embora já trabalhar Tem muita moda pra navar Vou deixar de Kunanga, essa vida não caga Vou começar a trabalhar Esse tempo não está dado para a polícia te matar Trouxe-me para me derrubar Tantas âmbres, me abençoasse teu filho Que deixa de privir, teu passado todo remédio Tantas de teatro na joelho, cada manhã venga a correr Com bebê no coluê, com bebê no moluê Mas a fé grande, foi dogem maior e escuta o meu clamor Somora guarida, tá-me sair bem Pra comigo não faltar pão, tá-me sair bem Somora trabalhador, tá-me sair bem Pra comigo não faltar pão, tá-me sair bem Trabalho na bateria, tá-me sair bem Pra comigo não faltar pão, tá-me sair bem Não vou começar a roubar Vambora já trabalhar Tem muita moda pra navar Vou deixar de Kondanga Essa vida não tá dá Vou começar a trabalhar Não vou começar a roubar Só morrer já trabalha Tem muita moda pra navar Do mundo hoje ainda, tá-me sair bem Pra comigo não faltar pão, tá-me sair bem Somora motoqueiro, tá-me sair bem Pra comigo não faltar pão, tá-me sair bem Loto meu carro, tá-me sair bem Pra comigo não faltar pão, tá-me sair bem Somora polícia, tá-me sair bem Loto meu carro, tá-me sair bem Tchau